Então, para começarmos essa lição, qual a importância do ensino nas escrituras? Israel e o ensino hereditário e permanente. No Antigo Testamento, nós vemos que toda a tradição e história de Israel era pautada pela necessidade do ensino da lei de Deus para as gerações seguintes. Como o plano de Deus para Israel envolvia gerações futuras, era impreincidível que os pais transmitissem aos seus filhos a lei do Senhor de forma efetiva. O ensino, por isso, tinha prioridade entre os judeus. Não é sem razão que a palavra hebraica Torá, que se refere aos primeiros cinco livros da Bíblia, significa instrução, doutrina ou lei. O objetivo da educação judaica, César Moraes diz, era preservar o povo de Deus das más influências dos povos idólatras e corrompidos que havia ao redor da Terra Prometida, em outros termos, era uma contracultura. Então, esses cinco primeiros livros da Bíblia, o objetivo da educação judaica, era preservar o povo de Deus das más influências dos outros povos idólatras e corrompidos que haviam ao redor da Terra Prometida. Então, em outras palavras, os descendentes de Abraão eram educados para servir ao Senhor e, ao mesmo tempo, refutar a influência dos falsos ensinamentos externos. E é óbvio que sempre que o povo israelita abandonava o ensino e a prática da lei, toda a nação era afetada. Eis o motivo pelo qual Deus declarou por imprimédio do profeta Oséas. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então, nós fomos destruídos pela falta de conhecimento. O cristão, a escola e a universidade. A Bíblia não aprova o anti-intelectualismo e a aversão ao estudo sistematizado. Embora desabone o orgulho de filósofos humanistas, a palavra de Deus aprecia o conhecimento, pois essas escrituras partem do pressuposto de que o homem foi criado, a imagem e a semelhança de Deus. E por isso é um ser inteligente, é um ser comunicativo, com capacidade de aprender e ensinar. E Jesus foi enfático ao dizer que precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e também de todo o nosso entendimento. Mateus 22, 37. E logo, valorizar a vida da mente é algo tão espiritual quanto pregar, ensinar ou louvar. É uma atividade que deve ser feita em sintonia com a palavra e para a glorificação do nome do Senhor. A Bíblia possui várias passagens exaltando o conhecimento e a sabedoria e alerta os perigos da sua falta. Então, meu irmão, não adianta você, ah, eu sei a Bíblia, eu sei a palavra de Deus, isso para mim está bom, eu não preciso estudar, não preciso me qualificar mais, já fiz o ensino médio, já terminei, não preciso fazer uma faculdade, não preciso fazer mais. Meu irmão, faça, estude, é muito bom ter esses momentos de estudo, você poder sentar numa roda e conversar a respeito de diversos assuntos, falar de política, falar de diversos assuntos e ter um papo cabeça. As pessoas gostam disso, pessoas que têm opiniões, pessoas que falam a mesma língua. Então, busque isso, busque conhecimento. Nós devemos sempre buscar a presença de Deus, a palavra de Deus, buscar conhecimento da palavra de Deus, mas nós também precisamos ter sabedoria para vivemos no nosso intelectual. Nós não queremos ser burros, nós não queremos sair aí na rua e não saber conversar com as pessoas porque nós não interessamos pelos assuntos da sociedade, porque nós não temos vontade de estudar, nós temos preguiça de estudar. O que nós vemos mais por aí são pessoas preguiçosas, pessoas que não gostam de estudar, não gostam de estudar a sua profissão, de buscar qualificação na sua profissão, fazem a faculdade e fica por isso mesmo, não buscam inovação na sua área. Então, o que nós possamos ter isso? Valorizar a vida da mente é algo tão espiritual quanto pregar, ensinar ou louvar. Então, o que nós possamos ter esse preparo? E ainda que as escolas e universidades contemporâneas existam muito ensino hostil ao cristianismo bíblico, o cristão deve primar por sua formação cultural e profissional, afinal, as instituições de ensino em si não desviam o crente. Se o cristão tiver o necessário preparo bíblico, não há razão alguma para temer o ingresso no ambiente educacional. Certamente, tal preparo envolve uma educação cristã abrangente, capaz de habitar o crente a defender de forma consistente suas convicções no ambiente escolar, de modo a refutar as ideias e opiniões que se levantam contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, meu irmão, se você entrar hoje numa faculdade, nesse ano de 2018, na escola, lembre-se, você pode ser a diferença naquela sala, você pode ser a diferença naquele lugar, não deixe que as coisas te levem para outro lugar, tenha o seu ensino cristão alicerçado na sua mente para que você possa fazer a diferença, para que você possa ser sal e luz dentro das suas escolas, dentro da sua faculdade, da sua universidade, que você não seja influenciado por outras pessoas e por esses ensinos hostios que ainda existem dentro das escolas e dentro das universidades. Valorizar a vida da mente é algo tão espiritual quanto pregar, ensinar ou louvar. É uma atividade que deve ser feita em sintonia com a palavra e para a glorificação do nome do Senhor. Se o cristão tiver o necessário preparo bíblico, não há razão alguma para temer o ingresso no ambiente educacional. Você que vai para a faculdade, você que vai para a escola, para a pós-graduação, para o ensino técnico, não tenha medo. Você que tem o preparo bíblico, não há razão alguma para temer o ingresso nesse ambiente. Você vai ser a diferença, você vai ser o sal, você vai ser a luz dentro daquele lugar. Então que você possa ter isso na sua mente. Eu gostaria de ler um texto aqui de um livro do Valmir Nascimento, O Cristão e a Universidade. E diz assim, Pesquisas como essas nos dão a falsa impressão de que a universidade não é lugar para aqueles que professam a fé cristã. A priori, os números indicam que ao ingressar na universidade, o jovem cristão fatalmente será levado a esfriar na fé e abandonar a igreja e as suas doutrinas. E se tais conclusões estiverem realmente corretas, não há motivo para defender e muito menos incentivar a ida dos cristãos para um lugar que os fará mais cedo ou mais tarde desacreditaram na veracidade das escrituras e nas doutrinas do cristianismo. Para alguns, isso seria o mesmo que mandá-los para o campo de batalha, tendo a morte espiritual como consequência inescapável. E diante desse panorama, muitos líderes cristãos não encaram a instituição universitária com bons olhos. Além do ambiente intelectual hostil, a possibilidade do desviamento ou do desvirtuamento moral é outro argumento invocado para apontar o risco de o cristão frequentar um curso superior. Outros ainda recorrem a passagens bíblicas analisadas fora do seu contexto para suscitar uma espécie de anti-intelectualismo evangélico, afastando os seguidores de Cristo da ciência da filosofia e do conhecimento secular. Então, meu irmão, não caia nessa pegadinha, não caia nesse erro. Se você tem um preparo bíblico necessário, não há razão alguma para ter medo ao ingressar no ambiente educacional. Vá lá na sua escola, na sua faculdade e faça você a diferença nesse lugar. E para vivemos nesse mundo caído de forma que agrade a Deus, não podemos negligenciar o ensino e o conhecimento das verdades bíblicas, pois somente assim vamos confrontar o pecado e testemunhar o amor de Deus até a volta da vinda de Jesus. Então, que você faça a diferença, confronte o pecado e testemunhe desse amor tão grande de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu gostaria de orar, assim como eu disse no começo aqui da lição, para que nós possamos ser sal e luz, para que o Espírito Santo nos inspire e nos dirija, para que nós possamos ser sal e luz e que possamos ser seguidores de Cristo, testemunhando uma sociedade em ruínas. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço por mais um dia de vida, pela oportunidade que temos aqui de falar do teu amor. Obrigado por essas 14 lições que tivemos aqui nesse trimestre, falando a respeito de sermos teus seguidores, Jesus. Que nós possamos testemunhar do teu amor, da tua vida, aqui nessa sociedade em ruínas. Que possamos ser relevantes como sal e que possamos ser resplandecentes como a luz. Queremos ser sal e luz nessa sociedade corrompida. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos ser a diferença, Senhor. Usa as nossas vidas. Eis-nos aqui para que possamos fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém.